O meu mundo era preto e branco Vontade de sorrir não tinha E quantos queria assassinar meu sonho E quantos falou que eu ia morrer de rimar Mas quer que eu sou filho do dono Sou filho do melhor desenhista Desenhou minha história no papel Com a tinta coloriu a minha vida Coloriu a Lamborghini na garagem Coloriu a bike que virou Ducati Minha vida é um livro de positividade Foi uma casa com janela e paisagens Mas me lembro do veneno Minha mãe chorando de medo Quer dinheiro e goteira no teto Que louco de tino da vida A Marcela tinha E a primeira letra foi no ferro Velho, vá pro reto Sai da reta Que eu sou filho do dono que é dono da terra Se eu te alerto, não me interessa Só quero paz e vocês só querem guerra O mundo é grande, então basta sonhar Eu tô na luta pra ser campeão Deus me deu asas pra voar Mas sem tirar o pé do chão O mundo é grande, então basta sonhar Eu tô na luta pra ser campeão Deus me deu asas pra voar Mas sem tirar o pé do chão E o melhor desenhista me falou Que a vida é uma paleta de cores E cada cor tem sua história E eu vou contar mais ou menos como foi a minha É que eu fui tirado, fui indiscriminado É que eu já trampei na feira Eu já venho de CD na porta de mercado Eu vim de baixo, eu vim de lá Eu vim minha mãe me carregar E ainda pegava o sol lotado A vida é louca, quer vida boa Mas de fim da aroa é pra se molhar Eu vou buscar o meu lugar Tem que ser forte pra chegar lá O mundo é grande, então basta sonhar Eu tô na luta pra ser campeão Deus me deu asas pra voar Mas sem tirar o pé do chão O mundo é grande, então basta sonhar Eu tô na luta pra ser campeão Deus me deu asas pra voar Mas sem tirar o pé do chão Ei! Ei, ei Ei, que é passado? Beh, ee... Eu tô έχando, eu assustou E aí